E aí Segura! Vai, vai! Puta que pariu, Renato do céu! Iado! Não, não, coloca na cabeça! Mano do céu, velho! Tá cheirando gasolina! Tá cheirando óleo diesel! Iado do céu! Foi só o Renato! Sorte que não bateu na quina ali! Segura esse rolê! Casa do Labo! Os parceiros! O carro! Os parceiros! Tá da hora! É nóis, é nóis! Gargulhar aqui por baixo! Meu amigo! É o Bo! É o Bo! É o Bo! É o Bo! Cê é louco, mano! Olha ali, mano! Olha ali, mano! Nossa, olha aqui, mano! Cê é louco! Cê é louco! Bate, bate, Bruno! Bate, bate! Bate, bate! 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 A Bate! 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 Bate, boqueira! Bate! 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 Ele quer! Bate! Música Jacareque Dorme Vira Polo! Jacareque Dorme Vira Polo! Jacareque Dorme Vira Polo! Jacareque Polo Vira Jacaré! Falei errado! Aqui em Porto Rio fazendo a terceira temporada Vamos sair de Jetta Comprar um cafezinho da manhã com os meninos Que ninguém acordou ainda Só eu e o Felipinho Então vamos que vamos Ah, tira empacando que tá embaçado Embaçado Rapaziada, acabamos de chegar na loja E eu tô com sono Acabamos de comprar o nosso novo jet ski Novo não, o primeiro jet ski da minha vida É esse aqui, mano Eu tô feliz, mano Eu tô feliz demais, velho Obrigado por estar aqui Nesse momento especial você tá comigo aqui Eu só não tô chorando porque o Renan tá aqui Senão eu ia chorar, ia nem beber, mano Rapaziada, que lindo, mano Tô gravando tudo aqui pra vocês Vai lá no canal que tá lá no YouTube, fechou? Mano, olha os caras Olha os caras Ô, o carro tá rebaixado Ei, 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 ei Ei, ei, ei 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 Ei, 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 ei Ei, ei, ei Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Uau! Nossa, quase acertou eu aí Nossa, Thiago vai pegar a mangueira Vaziada, terceira temporada Inaugurada Mano, meus amigos Mano, acompanha todos eles no canal Porque, meu amigo, o bagulho tá nervoso demais Rapaziada, é o seguinte Eu tava até esses dias em Porto Rico Vocês tão assistindo todos os vídeos que a gente gravou lá E, velho, aqui tá o novo carro do meu pai Eu comprei o carro, dei pra ele E aí eu já tive a viagem pra Porto Rico Eu não tive nem tempo de andar no carro com meu pai e tudo mais E aí, pai, gostou do seu novo carro? Gostei, mano De verdade? Não, é de verdade mesmo É, mano? Uma Marocca 2017 pro meu pai Mais que merecido Que da hora, né, mano? Gostou, pai, de verdade? Gostei, mano Sério, Léo? Muito louco Mano, sabe o que parece? Mano, eu dei um carro pro meu pai, mano Olha o tamanhozão desse carro, velho Dá pra fazer um quarto aqui, Léo, tamanho que é a caçambola Não, dá pra viver aí dentro, mano Nesse carro nervoso Olha aqui, mãe Nossa Gostou do carro pro meu pai? Lindo, lindo, lindo Legal, né? Perfeito, já dei várias voltinhas já Sério? Olha o tamanho, daqui a pouco Se engordar mais ou pouco Eu não passo Não passa mais aqui É muito grande Sério, mano Eu dei um carro pro meu pai, velho Mano, eu tô feliz pra caramba, velho Olha aqui Marocca Mano, ela é muito grande, velho Quase que nunca ouve na vaga aqui, pai Mano, que carro louco, velho Quer dar uma voada? Eu não sei Então, fica aí Vem cá, vem Vem cá Troca aqui Mãe Cadê a Tita? Eu tô indo vindo É, é, é Foi impedido Não tá aqui? Oi, Tita Tita trouxe um copinho de água Por quê? Tá E o menos você com essa câmera aí Por quê? Vou te trazer água geladinha Obrigada Eu caminhei no avião Mãe, ela te derrubou água na sua cama Gosto de tu Vou botar fogo na house party Passa mais rápido no lugar E fica tudo tão lento numa fe... Aqui, ó Irmão italiano Que? Não, olha esse copinho, pai Pra você, meu bebê Vamos dividir Faz a dor de chuveira Não, dá o chuveira Por favor, pra mim? Que? O meu copo tá ali, aquele... Laranja Laranja Pega, mano Pega Primeiro dia na casa do lago Olha a bagunça, mano Festa na piscina Sai, demônio Vamos, filho Vamos, só vamos Cadê a boca? Aí, isso aqui, ó Mano, olha isso aqui, viado Olha o Renan, mano Olha isso aqui Meu Deus do céu, mano Olha isso, velho Olha a babazona Aí, mãe Olha a Rasput, ó Olha a Rasput Olha a babazona ali, ó Mano, esses caras é foda, moleque Que ideia Eu rolei hoje, mano Tá sinistro, moleque Mouse Sou Tentando 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 O que é isso? O que é isso?